Graça e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Espero te encontrar bem. Vamos ouvir o que é que Deus registrou em Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Jesus, o grande pastor, nos dá aqui o exemplo de como é que a gente deve pensar nas outras pessoas. Ou seja, um exemplo de pastorei para os trabalhadores do campo do Senhor. E ele faz isso ensinando, proclamando, curando. Ensinar é o termo didásco no grego, que é apresentar a verdade de maneira harmoniosa, com base, com certeza, na missão que ele recebeu do Pai, segundo a sua revelação. Mas Jesus também proclama essa verdade. Ou seja, ele coloca no coração da outra pessoa a verdade que pode edificar, revelar, mostrar de fato a realidade da pessoa. E a terceira coisa é que Jesus aplica o terapeuo, que é a cura integral do ser. Não apenas a questão física, mas, com certeza, recuperação das emoções, da mente, da vontade, do ânimo. Como é que ele faz isso? Ele faz isso pela percepção. Jesus vê as multidões. E o que é que ele vê? Vê gente cansada, desorientada, exausta. Possivelmente como, hoje em dia, algumas pessoas estão exatamente dessa maneira. Por isso que ele sente compaixão. O nosso Deus é um Deus que sente a dor do outro e, por isso, ele aplica a sua misericórdia. Mas Jesus também fala com os seus discípulos. E falando com os discípulos, ele dá uma orientação muito interessante. Lembre-se, todos nós estamos da mesma maneira, no mesmo campo. Todos nós estamos sujeitos a esta exaustão, a esse tipo de desânimo, a esse tipo de desorientação. Por isso, Jesus espera que algumas pessoas assumam, de fato, o trabalho que ele propõe, que é o cuidado com o outro. Eu acho que essa é uma exortação para todos nós. Perceber a dor do outro. Perceber a desorientação do outro. E, de alguma maneira, servir como resultado desse clamor aqui que Deus propõe aos seus discípulos. Que nós tenhamos essa consciência. E quando a gente perceber a dor do outro, que a gente tome cuidado com aquilo que a gente diz. Porque o que falamos deve ser debaixo da orientação da revelação. E, principalmente, lembrando que a nossa fala também é uma fala que deve contemplar um clamor, um pedido, uma oração ao nosso Pai Celeste. Sejamos nós, esses trabalhadores, tendo Jesus como nosso exemplo. Vamos orar e pedir isso ao Senhor também. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. E seguimos, Senhor, na mesma palavra de Jesus, clamando, Senhor, pelos trabalhadores, mas clamando também para que sejamos nós, Deus, esses trabalhadores que agem com misericórdia e com graça, apresentando e mostrando, Pai, a Tua misericórdia e a Tua compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê graça, discernimento, tendo Jesus como nosso maior exemplo. Que a gente perceba o outro e o trate com a dignidade que Deus espera que nós as tratemos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.